Bem-vindos ao dia, M.O. News, o seu programa de novidades do Mercados M.O. News. Já imaginou você ter um jogo que fez tão sucesso, fez tão sucesso, fez tão sucesso, que ninguém tá conseguindo jogar? Esse é o dilema do Final Fantasy XIV, em que a Square teve que retirar as vendas do jogo e tá dando mais 14 dias de compensação pelos problemas que os jogadores vêm enfrentando. Mas calma que eu já explico tudo isso pra vocês. E além disso, nós temos o novo evento de final de ano do New World, o Festival da Convergência do Inverno, e é claro, quando o seu jogo tá com problemas, quando o seu jogo tá perdendo jogadores, como é que você faz? Você dá dias grátis com uma Square Inks? Você lança um novo evento, como tá fazendo em hoje? Não! Você lança um novo produto na loja, e nós temos um novo mais potinho na loja do World of Warcraft. Então hoje, galera, vamos falar um pouquinho sobre as novidades dos Mercados M.O.s e a diferença de pensamento dessas empresas. O NoPing é um programa que trabalha pra deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos, diminuindo a latência M.O.s dos M.O.s, acabando com os desconexos e o lag das suas partidas online. E agora, o NoPing tem uma nova ferramenta, que além de tudo isso, também aumenta o seu FPS sem precisar pagar nada adicional. E sabe o que é o melhor? Você pode testar o NoPing de graça, sem pagar nada, por sete dias. E se gostar, pode pagar 30% mais barato. O que vocês vão ter que fazer? Aqui embaixo vai estar um link, vocês vão clicar nesse link, vão baixar o programa, vão fazer o cadastro, vão usar o cupom LORDEMOES. E sempre que vocês usam o NoPing, vocês vão estar me ajudando pra caramba aqui no canal. Para o meu povo, a pergunta é... Por que você não está usando o NoPing? Galera, antes de começar, deixa eu só pedir desculpas pela minha voz, porque se no meio do vídeo eu der algum tipo de tossida, o que acontece? Eu peguei essa gripe que está todo mundo pegando, que está se espalhando pelo Brasil, que é influenza. E ela é bem pesada. Os primeiros dois ou três dias, você fica com uma dor de cabeça, você fica com uma febre, seu corpo inteiro dói. Olha, é bem pesado mesmo, tá? Eu estou me recuperando aqui agora, já estou bem melhor, mas a minha voz não está 100%, e até por isso que eu não estou fazendo lives. E de vez em quando eu tenho que dar uma tossida, porque incomoda bastante a garganta. Então desculpa que o vídeo não está 100%, até pela minha aparência não está das melhores possíveis, mas é porque eu ainda estou me recuperando da influenza, mas eu queria trazer esse vídeo aqui pra vocês. Já estou até um pouquinho atrasado, mas vamos lá. E galera, só pra complementar, na quarta-feira eu soltei um vídeo explicando o que os jogadores tinham que fazer pra comprar o Final Fantasy XIV. Porque tinha muita gente, toda hora na live o pessoal me falava, o Codex mudou o sistema de compra do jogo, mudou a maneira que compra, o site da Square mudou, faz o vídeo atualizado, e eu fiz o vídeo atualizado. Só que no dia que eu soltei, a Square foi lá e travou as vendas do jogo. Eu não sabia, eu não tenho como prever o futuro de que ela iria fazer isso no mesmo dia que eu soltei aquele vídeo. Porque pra quem não sabe, os vídeos são gravados no dia, eles são gravados dois ou três dias antes. E como eu estava com influenza, eu estava na cama, com febre, suando pra cacete, porque essa influenza, você soa o dia inteiro, você fica suando. Com dor de cabeça, não dava pra eu refazer o vídeo, tá bom? É só pra explicar pra as pessoas. É um daqueles tipos de coisas que não precisa explicar muito bem, mas tem gente que não entende, sabe? Ah, soltou o vídeo errado! E galera, só pra explicar, porque na quarta-feira, eu soltei um vídeo explicando o que o jogador tem que fazer pra comprar no Final Fantasy XIV. Porque eu já tinha feito o vídeo no canal, só que o sistema mudou, o site da Square mudou. E toda vez que eu fazia a live, alguém vinha me perguntar, pô, Codex, faz um vídeo atualizado explicando o que você tem que fazer pra comprar. Eu fiz o vídeo, e no mesmo dia, a Square foi lá e travou as vendas do jogo, como eu falei aqui pra vocês, tá? Eu não consigo prever o futuro, eu não tenho informações internas da Square, então eu soltei sem saber que ele ia travar. E como na quarta-feira eu estava de cama, com febre, dor de cabeça, o corpo inteiro doando, suando pra caramba, eu não tinha como fazer nada, eu não tinha nem como tirar o vídeo do ar, porque eu estava doente, tá? Então é só pra explicar porque o que aconteceu, não foi um erro, é porque eu soltei no mesmo dia, porque o vídeo, ele não é gravado naquele dia. O vídeo de quarta, eu não gravei na quarta ou na terça da madrugada, eu gravei na segunda ou no domingo, tá bom, galera? E já está programado pra sair na quarta-feira, tá bom, galera? É isso, tá? É uma coisa meio básica, mas a gente tem que explicar às vezes que o pessoal meio que... Hoje em dia o pessoal vive na maluquice. Ah, vídeo atualizado, não pegou as informações corretas. É, galera, eu não previ o futuro, mas é isso. Quando eu prever, pode ter certeza que eu vou estar jogando ele na loteria. É isso, galera, só pra explicar o que aconteceu em relação àquele vídeo, tá? O que que é isso? Esse aqui é o Festival da Convergência do Inverno. É o evento do New World pra comemorar o Natal. O que que é esse evento? A temporada chegou em eterno, marcada pela crescente queda de neve e da aurora polar no céu. Essa é uma época de dualidade e dicotomia, já com a andarela invernal e a andarela invernal. Já que o andarela invernal e a andarela invernal chegam à ilha. Tudo bem. Enquanto todos trocam o presente dos assentamentos para marcar... Eu não traduzi isso aqui automaticamente, não. Isso aqui é o site em inglês, em português mesmo, da empresa. Enquanto todos trocam o presente dos assentamentos para marcar a passagem do ano fora da segurança dos muros, há uma guerra invernal. Nos muros. A, A, D, Espera aí. Enquanto todos trocam o presente... Galera, como eu falei, eu não traduzi isso pelo Google Tradutor, tá? Isso aqui é a tradução oficial da Amazon, tá? Enquanto todos trocam o presente nos assentamentos para marcar a passagem do ano fora da segurança dos muros, A, A, D, uma guerra invernal, fúria entre as forças positivas do inverno, repouso, perseverança, articuladas pelo lado positivo do andarilho invernal. E as forças negativas do inverno, morte, estagnação, articuladas pelo lado negativo do andarilho invernal. Para piorar as coisas, o guerreiro invernal e o seu povo frio estão causando confusão por todo o território tentando espalhar o temido inverno eterno. Eu não traduzi, mas eles traduziram pelo Google Tradutor, vocês perceberam, né? Mas tudo bem. Basicamente é o seguinte, galera. O evento começou, aí as cidades, elas vão estar, com aqui, ó, as cidades vão estar com enfeites de Natal, o andarilho invernal estabeleceu quatro provados para espalhar a alegria e celebração da conveniência de velho, medidos provados na queda eterna, palésias da monarca, do pântano, do tancelão e bosque reluzente para encontrar o andarilho invernal e executar suas missões de férias. Então, tem a aparência de Natal, de inverno, nesses povoados, com neve, com outros tipos de enfeites de Natal e quests específicas de Natal. Novos itens. Vendos gelados e o andarilho invernal trazem com eles novas armaduras, armas móveis, visuais, cosméticos e o gesto cantador de presentear todos com o tema festivo. Então, são itens, armaduras e armas com o tema do Natal para você poder usar. E tokens do inverno. O jogador se junta à causa do andarilho invernal para coletar tokens de inverno de eventos repetíveis em toda a ilha, podendo entregá-los na loja de as férias que contém itens raros e cosméticos. O aspecto positivo do andarilho invernal aumenta em poder a cada token coletado e entregado. Então, são eventos repetíveis que você faz e você ganha o token que você pode trocar por itens colecionáveis. Cavernas de gelo. As cavernas de gelo estão aparecendo por toda a Eterno devido ao desejo do guerreiro infernal de inverno eterno. São cavernas nevadas e geladas nas quais o Yeti tira seus poderes para congelar e fazer nevar. O estande eterno vai ficar como essas cavernas de gelo se ofensiva do guerreiro não for parada. Também, outro evento que tem lá. As cavernas o jogador podem ir para lá. Então, vocês entenderam o que é? São eventos que aparecem pelo mapa que você pode fazer várias vezes. São quests específicas de Natal que você também pode fazer para ganhar tokens e são itens armaduras específicas que você pode trocar. É um evento bem legal esse tipo de evento. Vale bem a pena. É bem divertido você ter esse tipo de evento no jogo e é bem legal que eles tenham preparado esse evento aqui comparando com outros eventos de outros jogos. O próprio World of Warcraft que nós vamos falar aqui parece até bem mais interessante. Falando no World of Warcraft falando nele é óbvio vamos falar do novo mascotinho na loja. Por quê? Seu jogo está com problema? Seus jogadores estão insatisfeitos? Seus jogadores estão parando de jogar? O que você faz? Dá dias grátis como o Final Fantasy XIV? Melhora o jogo? Traz novos eventos legais como o New World? Não! Lança um produto na loja porque você pega aquelas pessoas que ainda jogam o jogo aumenta a sua lucratividade sem precisar fazer nada e se mantém tranquilo lá em cima segurando os jogadores pela carteira dele e pelo amor que eles têm ao jogo. A Blizzard ela anunciou um novo mascotinho o Tretinho! Amigo de todas as cores este companheiro animadíssimo cheio de energia além de flutuar ao seu lado também vai adicionar um toque de magia ao seu dia a dia com poderes de transformação cromática mesmo mudando de cor o tempo todo uma coisa não muda o Tretinho será seu amigo leal para sempre por uma pequena taxa de R$29,90 você dá R$29 para o Tretinho e ele fica seu amigo para sempre brincadeiras à parte é o tipo de brincadeira que eu não gostaria de fazer o novo mascotinho na loja do jogo R$29 eu não tenho problema nenhum do jogo ter uma loja o problema é quando fica evidente que a única maneira dela conseguir nosso dinheiro não é fazendo bom jogo não é melhorando o jogo não é escutando comunidade é lançando produtos na loja e para mim acho que está mais que na cara que é isso que a Breda faz mas tudo bem está aqui novo mascotinho da loja e galera para terminar vamos falar sobre a situação do Final Fantasy XIV o Final Fantasy XIV acho que é o primeiro M.O. que fez tanto sucesso tanto sucesso que eles tiveram que parar de vender o jogo a Square ela soltou uma nota com as atualizações que ela está fazendo para tentar resolver os problemas do congestionamento eu não vou ler a nota inteira porque é muito grande eu vou ler só as partes mais interessantes aqui sobre o que ela está fazendo olha aqui Olá aqui é o Nayok Yoshida produtor e diretor do Final Fantasy XIV pedimos desculpas pelo consternamento contínuo que vem ocorrendo desde o World Access até o lançamento oficial de Andy Walker já se passaram quase duas semanas do início do acesso antecipado e os jogadores ainda estão enfrentando o consternamento substancial fazendo login no jogo como temos novo conteúdo definido para lançar em pé de futuro gostaria de fornecer a vocês várias autorizações sobre nossos planos para resolver esses problemas eu acho que a Square já pediu mais desculpas desde que lançou Andy Walker do que a Blizzard em toda a sua história vamos lá compensação adicional ao tempo do jogo estamos cientes de que os longos tempos de espera para entrar no jogo estão impedindo os jogadores de jogar e por isso pedimos sinceras desculpas resposta a isso recentemente concedemos 7 dias de tempo mas agora também iremos conceder mais 14 isso é no total eles deram 21 dias grátis para todos os jogadores do Final Fantasy 14 21 dias grátis por causa das filas suspensão de entrega de versões de pacotes suspensão temporária das vendas de versão digital os jogadores estão enfrentando tempo de espera extremamente longos devido a densa concentração de óleo de jogo que excede muita capacidade de nossos servidores especialmente durante os durados de pico e por isso decidimos suspender temporariamente a venda e entrega do Final Fantasy 14 Starter Edition e Computer Edition além disso embora aqueles com assinatura ativa tenham prioridade para efetuar no login jogadores do trial não podem efetuar o login fora da madrugada e madrugada também suspenderemos temporariamente novos registros para a avaliação gratuita então galera eles travaram ninguém mais pode comprar o Final Fantasy 14 nem criar uma contra trial o foco total é quem já comprou para quem está jogando hoje 21 dias grátis e pararam tudo não tem mais venda do Final Fantasy 14 até deslover a situação também suspenderemos todos os anúncios do jogo são anúncios propaganda vão suspender toda a propaganda do jogo toda a propaganda do jogo erro 2002 durante a espera nas filas de login em relação ao erro 2002 que aporte durante as filas de login fora das causas relacionadas a coleções estáveis confirmamos um bug esse bug fazia parte de um programa relacionado ao login criado na versão 1.0 do Final Fantasy 14 graças ao relatório e testes realizados por muitos de nossos jogadores conseguimos identificar a causa do problema pedimos desculpas por não ter sido capaz de identificar o problema para de pedir desculpa problema é nossa parte agradecemos a todos enviar embora o código para corrigir esse bug já esteja preparado a aplicação da correção exigirá um patch do client do jogo que será abordado no patch 6.0.1 programa de correção futura devido aos altos níveis de posicionamento estamos cientes que tem havido muita discussão na comunidade sobre o lançamento de pandemônio no patch 6.0.5 agendado para terça-feira 4º de janeiro sobre isso contando não há grandes problemas planejamos lançar o patch conforme planejado entendemos que há preocupações sobre a corrida do mundo sobre o World Force e a progressão na primeira semana o patch 6.0.5 adicionará uma série de novos elementos como a adição de uma nova tombstone alagã nova receita de artesanato bem como a nova mas morra de caça ao tesouro é que se tratou 6.000 muitos jogadores estão ansiosos para meter conteúdo além das tarefas de ponta atualizações sobre a adição de um novo data center e mundos desde julho de 2021 a fim de acomodar o aumento significativo do número dos jogadores temos trabalhado para conseguir um novo data center lógico e adicionar novos mundos no entanto devido aos efeitos da pandemia não podemos fazer quaisquer as acréscimos devido à suspensão da produção de semicondutores nas fábricas e na quantidade de produção bem como as cacete de matéria-prima embora estejamos investindo muito dinheiro muito mais dinheiro do que o normal nossas tentativas de aliviar a situação de custodamento e custos estão sendo adiadas devido à falta física de equipamento e servidor com a ajuda de fornecedores de equipamento de TI de todo mundo aos poucos estamos começando a receber informações sobre dados e números de entrega considerando requisitos de alta especificação de servidores de falafelos 14 junto com o que adicionar o único data center log que requer setenta servidores em linha com isso as equipes servidor e infraestrutura estão trabalhando juntos para planejar novas adições esperamos ser capazes de fornecer algum tipo de roteiro de data até o final de janeiro estamos considerando adicionar servidores a cada região especificamente os planos para uma adição de grande escala na América do Norte e Europa e iremos analisar o número de servidores então galera resumindo 14 dias grátis para todo mundo que está jogando Final Fantasy 14 que está pagando a mensalidade o jogo foi retirado de vendas enquanto tiver fila não vai ser vendido não vai ser possível criar contas trials é Square tentando resolver os problemas e deixar com que os jogadores que estão com essa expectativa estão doidos para jogar consigam jogar Andy Walker o jogo fez tanto sucesso tanto sucesso que teve que ser retirado de vendas tá bom galera é isso e para completar eu quero muito saber a opinião de vocês o que vocês acham sobre tudo que está acontecendo vocês acham que é certo a Square retirar o jogo de vendas vocês acham que a Square tinha que dar mais tempo tinha que dar 30 dias para os jogadores o que elas acham que ela deveria fazer vocês ficam mais calmos com essas novidades vocês não ficam vocês não ficam vocês acham que ela tinha que ter se preparado antes foi o erro da Square não adianta que desculpas e o que vocês acham de abrir se lançar um novo mascote na loja do jogo é suficiente não é suficiente é isso que ela tem que fazer mesmo para prender o jogador ou ela tem que melhorar o jogo e vocês vão jogar o novo evento do New World se vocês estão empolgados no evento escreve aqui embaixo deixe o comentário porque a sua opinião é o mais importante que no Codex deixe o comentário vocês estão aqui embaixo supremo sobre o assunto Codex muito obrigado por assistir e aí e aí e aí